Alta e Playboy Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir? Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim Vai! Tchau! 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 Tchau!